Arebentou, detonou, foi demais, Normandinha. Ai, Mauro, nossa, eu nunca me senti assim tão nervosa em toda a minha vida, sabia? Mas pelo menos valeu a pena, porque a quadribanda, ela arrasou. Meus amores, acabo de comprar quatro ingressos pra irmos no cinema logo mais. Eu tava morrendo de saudade de fazer um programa em família, só nós quatro. É, meu amor, não é bem família. É um programa de casal, né, Mauro? Nós quatro, eu, você, Normandinha e Fernandinho. Obrigada, mamãezinha linda. Fernandinho tava mesmo assim super afim de ir no cinema. Aliás, eu tô indo lá no loft dar um pulinho com a Filipa. E aí eu já aviso ele, beijo. Peraí, Kátia. Que papo é esse de casal, Kátia? Você vai deixar o Alex fora dessa? Ai, como diria Luciano Huck, lar doce lá. Olá, foi maneiro, cara, mas eu tava com saudade de casa já. É, você é um cara caseiro, né, cara? Pois é, vou chegar lá, vou tomar um banho e vou deitar na cama da dona Olga. E eu vou falar com a minha mãe, depois ligar pra minha namorada, que é o melhor que eu faço. Sucesso, Diego. Valeu, moleque. Valeu. Diego. Marininha, veio me receber, é? Me perdoa agora que eu tô famoso? Você pode até ser famoso, Caio. Mas agora pega suas coisinhas e rua. Que papo é esse, Marina? Você excluiu meu filho ou é impressão minha, Kátia? Ah, meu amor, é só um cinema. Olha, eu tô querendo dar uma força pro Fernandinho namorar com a Normandinho. Esse menino tá fazendo muito bem pra minha filha, Mauro. Ah, ok. Então meu filho fez muito mal pra sua filha, é isso? Ah, não, Mauro. Olha o drama. Olha o drama, que é só um filminho. Não, drama, drama, porque não é sua filha que vai ficar de fora, né? Meu Deus do céu, pensa comigo, Mauro. Um programa de casal. Imagina, eu, você, Fernandinho, Normandinho e o Alex. O menino ia ficar constrangido. É que eu acho que ele devia ter oportunidade de falar que não quer ir. Não você excluir ele dessa maneira. Meu amor, é um filme bobinho, água com açúcar, romântico. O Alex não ia querer ver. Oi, gente. O que eu não ia gostar de ver? Que papo maluco é esse, Marina? É isso mesmo que você ouviu, Caio? A gente recuperou a casa. A venda foi anulada pelo juiz, acredita? Não é ótimo? Você tá fora. Marina, tem que ser assim. Eu sempre fui maneiro com você, me entendo. Fora! Eu não vou falar duas vezes. Por favor, Marina, acabei de chegar de viagem, eu tô cansado. Eu tomo banho, dou uma relaxada e vejo pra onde eu vou. Não pode ser? Não. Pega as suas coisinhas e vai embora agora. Tchau, Caio. Então tá bom. A casa é sua, assim que você quer? Você é boa de vingança, hein, Marina? Explica pra ele, Kátia. Você explica com o Mauro. Sabe quem é que é, Alex? A gente tá indo no cinema logo mais. Vê aquele, sabe um filme romântico, bobinho, muita água com açúcar, muita lágrima, cenas românticas intermináveis. E aquele final feliz bem óbvio. Eu falei, Mauro, Alex, não vai querer ver. Sei qual, Alex. Eu falei aquele tipo de filme que a mulher adora, né? Que você adora. Claro, tá vendo, Mauro? Olha, dependendo da história, não tenho nada contra não. Eu gosto, curto uma boa. Olha aí, Kátia. Olha aí. Meu filho é romântico. Pô, ele gosta de filme de amor, sim. Tá vendo? Custava nada chamar ele ao invés de eu, Fernandinho. Tá bom. Que ótimo. Não tá mais aqui quem falou. Vou lá na bilheteria, compro mais um. E vamos os cinco, sem estresse, sem drama. É... Pronto. Os cinco, né? É. Então, Kátia, deixa pra lá. Eu só falei por falar mesmo. Na verdade, acabei de chegar de viagem. Já marquei ensaio com a galera. Depois também vou lanchar pra comemorar. Não tô muito na filha, não. Obrigado. Claro, cara. Peraí, filho. Tem certeza? Absoluta. Bom cinema pra vocês. Um beijo, Alex. Bom lanche, viu? Tá vendo? Pô, eu adorei o filme. Vou alugar, sem sair em DVD. Ai, mãe, eu também adorei, sabia? Eu só não entendi, assim, aquela parte de como é que o mocinho sabia onde a mocinha tava. É, o Normandinha, ele lembrou que ela gostava de passear naquele lugar. Aham. Ai, que mocinho esperto. É, eu já descobri. É, é que não foi exatamente isso, sabe, gente? É que, assim, ele viu um álbum de fotos aberto na mesa dela com a foto daquele lugar. Entendeu? É, mas... Nossa, mas agora faz muito sentido. Ah, sou bichão, esse moleque. Não, amor.